Então, se eu tenho fadiga intensa, qual é o suplemento que eu uso pra melhorar isso? Olha só que interessante. A creatina participa disso? Duvido que alguém tenha passado creatina antes disso? Não, não tô usando. Existe um açúcar chamado derribose. O açúcar normal, se você olhar pra molécula, a menor molécula, que é a glicose, ela tem seis moléculas de carbono. Então, ela é uma exose. Se você pegar derribose, ela tem cinco. Sabe onde é que tá a derribose? Tá lá no seu DNA. Seu DNA tá cheio de derribose. Sabe o que a derribose faz? Ela pega a gordura, transforma essa gordura em energia e aquele ATP que gerou fadiga pra você lá, rapidamente, agora, ele vai restaurar isso quase cinco vezes mais rápido. A creatina ajuda você, a derribose ajuda você, a L-carnitina ajuda você, a B5 ajuda você. Se você for pegar B8, o magnésio, nós temos 332 funções químicas no corpo. Ah, doutor, e uma coisa que miastenia não pode usar magnésio. Depende do tipo de magnésio. Inclusive, eu tô usando um pouquinho, 20, acho que MG, né, que eu tô usando. Mas eu tava lendo, né, porque eu tenho uma lista de coisas que miastenico não pode usar, e o magnésio tava ali, eu fiquei desesperada, porque eu tava usando, inclusive eu tive, quando eu parei, eu tava usando, tava tranquila. Quando eu parei, eu comecei a ter muitas cãibras, muitas. Sim. Mas muito, assim, de chorar, sabe? E aí eu voltei, daí eu reclamei, né, pro médico, ele colocou 20 MG pra mim e parou as cãibras total. Então, eu comecei até a falar, magnésio é bom pra quem tem cãibras. É que a gente tem vários tipos de magnésio diferentes. Se você pegar um óxido de magnésio, por exemplo, óxido de magnésio é porque ele tem uma molécula de oxigênio atrelada a ele. Se você pegar um magnésio malato ou dimalato, você tem o ácido málico atrelado a ele. Então, não é todo magnésio que vai fazer bem e nem todo magnésio que vai fazer mal. A gente tem que estar com alguém que sabe te suplementar certinho, até porque toda comida que você come, de semente a carne, vai ter magnésio. É possível. E qualquer coisa verde tem magnésio. Eu tenho uma curiosidade. Só a alimentação não suplanta esses minerais, essas substâncias? Depende. Até 28 anos de idade, a nossa curva hormonal, a nossa usina de energia é ascendente. É o foguetão que está apontado para o céu, lenha na fogueira. Qual que é o grande problema? Nesta fase, entre o nascimento e perto dos seus 28, 30 anos, nós deveríamos deveríamos estar fazendo as reservas necessárias, reserva de musculatura, reserva de osso, reserva de tudo, para você entrar na fase dos 30, 40, 50, e viver a vida de boa. Onde é que nós estamos aos 28, 30 anos? Enchendo o cu de cachaça, comendo porcaria, virando a noite. Aí o que acontece? Chega nessa fase, você não tem a sustentação necessária, o teu corpo é tricolático. Não tem força para viver. A gente entra em uma coisa chamada ostracismo metabólico. O que é o ostracismo metabólico? Imagine que você é uma daquelas lesmas que vivem dentro daquelas conchas, né? Você está lindo e faceiro. Quando alguém mexe em você, você se fecha. O que o corpo faz? Quando ele não tem o que ele precisa para funcionar, ele se fecha. Por que a gente perde a capacidade de concentração, a tensão? Por que a gente fica preguiçoso? Por que a gente fica lento? Você tem o ostracismo metabólico. Agora, olha só que interessante. Por que eu sou absolutamente contra a pessoa tirar o café da manhã? Você pode falar o recurso que você quiser, você pode trazer o estudo científico que você quiser. Eu vou sentar com você e vou te trazer aqui as referências todas te mostrando que café da manhã é super importante. Por quê? Porque o café da manhã, ele é, além de ser nutritivo, ele faz parte de um conjunto de marcadores biológicos que regulam o teu ciclo hormonal. Se você não toma café, você desregula todo o teu circuito hormonal. Vou te dar um exemplo. Nós temos 4 mil enzimas no nosso corpo. Cada enzima faz uma função química lá dentro do seu corpo. 4 mil. As 4 mil enzimas são proteínas. Você não forma proteína a partir de carboidrato. Então, se o teu café da manhã é biscoito, é pão, é bolo, cadê a proteína? Não tem. Não tem proteína, não forma enzima. Enzima entra no circuito de ostracismo metabólico, você perde a capacidade do seu próprio corpo, por exemplo, fazer digestão já, que as tuas enzimas digestivas são enzimas. Elas aceleram o processo. Não faz digestão, aumenta a bactéria no seu intestino que você come ao invés de virar nutriente e vira toxina. Geralmente, a gente pensa assim, não vou tomar o café da manhã porque eu comi. Era muito tarde, era 11 horas da noite, era meia-noite, aí você fala, não, não vou tomar o café, vou fazer um jejum para compensar. Então, eu teria que, por exemplo, a última refeição do dia teria que ter sido mais cedo ou não tem nada a ver? Café para trás, sempre do café para trás. Todos os órgãos do corpo têm tempo para descansar. Você precisa descansar o músculo da sua perna, você precisa descansar o seu coração, apesar dele nunca parar de bater, ele precisa bater num ritmo correto para poder descansar. E o seu fígado, ele entra num processo de diminuição, assim como o seu intestino, a gente começa a diminuir a acidez, diminuir a velocidade, diminuir o peristaltismo a partir das 3 horas da tarde. Então, se você quiser fazer a tua última refeição ao meio-dia e ficar sem comer até o outro dia, você só vai colher benefícios. É óbvio, é óbvio que a gente não tira a alimentação da noite sem ter compensado isso antes, porque eu preciso lá de 120 gramas de proteína. Não é tirando a janta que eu vou ajudar essa pessoa, é concentrando as 620 no café da manhã para trás, no almoço para trás. Se eu quiser ficar sem comer do meio-dia até as 7 horas da manhã do outro dia, você só vai ter benefício. Quanto mais tarde você come, pior para você. Outro exemplo, quem tem miastenia tem que tomar muito cuidado com coisas cruas, principalmente à noite. Frutas e verduras. Mas fruta e verdura não é ótimo, cara, depois que a gente começa a diminuir. Eu estou sofrendo com isso. A velocidade do intestino, a gente tende a dizer, por exemplo, que à noite uma coisa leve é salada. É. Agora pensa comigo, o que você acha que é mais difícil de você digerir? Pensa numa experiência simples. Você pegou arroz assim, cozido na mão e você pegou uma rúcula na mão. O que você consegue destruir mais rápido? O arroz. O arroz. A lógica é bem simples. Dá para o seu intestino fazer a digestão de algo que está cru, com baixa acidez, é mais difícil do que você fazer a digestão do que está pré-hidrolisado, do que está cozido. E olha só que interessante. Na natureza, é vantagem para a planta que você coma fruta madura, porque daí você vai levar a semente para algum lugar e vai plantar essa planta em algum lugar. Qual é a vantagem para a planta de você comer a raiz, o talo, o galho, a folha? Nenhuma. Então a planta, ela cria nas suas folhas e no seu composto de uma forma geral alguns antinutrientes. Fitatos, fitalatos, oxalatos, todos eles são antinutrientes. Se eu tenho um cicloácido perfeito, se eu estou me movimentando, se eu tenho atividade física, meu intestino mais o meu corpo vão pegar esses antinutrientes, o fígado vai metabolizar, vai preparar isso e o corpo vai mandar embora. À noite você não consegue mandar isso embora. Se você come tarde da noite, até os 28 anos, você está a 200 por hora. Ele manda. Faz isso aos 60. Faz isso aos 50. Jejum intermitente. Eu estou fazendo tudo errado. Eu não estou assistindo teus vídeos direito porque eu estou comendo salada à noite porque é mais leve. É que a gente pensa mais leve. Estou comendo salada, não estou tomando café para fazer jejum. Eu acho que não dura muito tempo porque eu estou fazendo tudo ao contrário. e aí eu acho que é o próximo. E aí eu acho que é o próximo.